O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados, ocorrendo assim a hipótese de arrependimento posterior. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Desistência voluntária e arrependimento eficaz Artigo 15 O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.